E aí caros amigos lá do B do Metal hoje é um episódio não só para mim comprar bastante fãs ao redor do mundo episódio triste hoje na realidade eu tô fazendo uma homenagem tá é o meu grande ídolo o meu super-herói é confesso que eu sempre me emociono quando eu falo do leme desde a sua partida a gente sabe que ele tava atravessando problemas aí graves né com diabetes aí veio câncer então assim devastador né para grande mito uma lenda grande leme que o mister eu era um garotinho pré-adolescente do 13 anos de idade escutei o motorhead pela primeira vez é disso que foi o Bomber e me impactou a música low man é impactou aquela foto do leme né aquela garrafa de de bebida ali é olheu nossa amor a primeira vista né pelo motorhead melhor banda do planeta para mim sempre foi ano que vem faz 40 anos que eu sempre disse sempre externei que a melhor banda do universo e aí a gente pós muitos shows tive o prazer né a honra de ter assistido a primeira apresentação deles no país 1989 a 32 anos atrás maracanãzinho rio de janeiro é infelizmente muita briga os carecas estavam lá aqui na porrada um monte de gente eu sou até um cara de sorte porque o anjo da guarda é muito bom no intervalo fui no banheiro tinha mais ou menos uns 11 deles contando as histórias tinha quebrado os dentes de uns cara nossa eu já tava no banheiro não tinha como voltar se eu voltasse corresse os caras iam atrás de mim olha nunca vou esquecer a cara de um com dente de prata todo tatuado careca gigante cara muito forte cara olhou para mim aquela cara de de ruindade sabe aí ele olhou falou meu irmão tu é de onde falei cara sou de brasília vim para o show ele cara mija e sai fora meu irmão antes que eu te quebre na porrada os amigos começaram a rir eu não pude fazer nada cara eu sou um cara apesar de tudo sou muito tranquilo mas eu assim briga é comigo mesmo não vou mentir posso ficar velho mas se tiver de brigar eu vou brigar trocar porrada vou trocar enfim mas não tinha como ali não tinha como nem chegar para o cara e os caras vêm me matar de porrada tinha mais ou menos 11 no banheiro e aí eu fui sai fora rapidinho não baixei cabeça fiquei na minha mas seguir nossa foi o concerto inteiro só de pancadaria aliás nem de pancadaria né às vezes tem pancadaria tem briga justa né homem a homem mas os caras são covardes foi uma selvageria e uma covardia principalmente é muita porrada muito cinco caras quatro em cima de um enfim isso pra lá isso é muito pequeno para a data de hoje seis anos sem o leme hoje morreu na na califórnia na sua casa em los angeles é seis anos de muita tristeza é isso hoje o episódio é especial dedicado ao grande leme kilmister pelo aniversário de falecimento seis anos então eu pensei em gravar estava escutando agora em um disco eu falei poxa vou colocar esse disco aqui no ar e aí resolvi gravar episódio vou mostrar alguns itens que nunca mostrei que eu tenho moto regia minha coleção como todos sabem eu tenho mais de 200 itens apenas da banda só do moto red tem itens aqui que eu vou dividir com vocês aí nesse dia tão especial que eu nunca compartilhei com ninguém tá bom enfim é isso um grande abraço a todos aí o lado bebê do metal hoje nesse episódio aí mais que especial e vamos dar início aí a um agora início a esse essa surpresa que eu tenho que guardado ainda tem que providenciar na pasta que ó trouxe lá de comprei essa pasta aqui em um bar e longe antes da pandemia minha família minha esposa meu filho fred passar férias aproveitei assistir o o slayer e o iron maiden buenos aires chile passei pelo chile também e achei essa belezura aqui no chile olha só que coisa legal que vocês aí colocar uma mordura ainda estava eu de férias eu digo que até nas férias o leme me persegue né eu persigo ele achei esse belo pôster do homem mr ea fraser que o mistério colocar uma moldura pra hora dividir com vocês aqui uma curiosidade ó bem legal nunca mostrei nunca divulguei é coisa simples para uns para mim não é olha só eu tenho a primeira caneta inclusive está naquela foto ali ó nessa foto aqui tá vou até tirar aqui ó mostrar pra vocês olha aqui ó essa caneta aqui vou dar uma parada aqui pra câmera não fazer desfoque o leme tá acho que colocar mais perto o leme tá assinando com essa caneta aqui ó meu amparoli meu algas matron e os outros itens que eu levei na época esse turnê de 2009 turnê do motorize essa caneta aqui já tá bem antiga com ela mais ou menos aí uns deve ter olha pela assinatura ali foi 2009 são 12 anos né então deve ficar aí deve ter uns 12 13 anos não escreve mais porém uma relíquia né muitos ídolos pegaram nessa caneta mas principalmente o leme guardado a sete chaves aqui em casa tem outra caneta aqui ó da última vez que encontrei com o leme não ia falando assistir 11 shows motorhead e recife rio de janeiro são paulo são paulo brasilia enfim a última vez que encontrei com ele peguei os autógrafos em brasília 2000 e acho que 2015 se eu não me engano aí essa caneta tá guardadinha também assinou alguns discos meus guardo também com muito carinho essa caneta tá bom vamos lá mais um item acho que já mostrei mas é muito legal tá guardado nessa bolsinha de veludo as sete chaves a torneia do motorizer show aquela caneta de 2009 recife olha aí paleta do leme muito bacana roxa motorhead motorizer assinatura do leme guardado as sete chaves também um item bem bem raro né vamos lá tenho esse esse outro item aqui torneio de world is ours vocês observaram tem um autógrafo do leme aqui tá em dourado que eu acredito que não vai dar pra ver mas enfim itens muito legais que eu guardo com muito carinho do meu ídolo mostrar aí alguns itens bem bacana nada mais justo né nesse aniversário de morte aí demand case eles são inglesa slip case totalmente fora de catálogo mas o legal desse cd é justamente isso aqui está assinado pelo leme vou colocar mais perto aí assinatura do leme aqui o item também mega ultra raro cd maravilhoso saiu na inglaterra e ainda está o meu ainda está assinado tá olha aí estava escutando esse disco aqui uma edição bem bacana nunca mostrei também nunca dividi com vocês hoje resolvi compartilhar dois discos ao vivo que era o que o leme mais gostava era estar no palco né então nada mais justo que mostrar olha aí no slip é tal uma edição suprema capa se vocês observarem dá pra anotar aí ó encerada belíssimo item olha aí edição de 180 gramas getful olha o encarte olha o encarte deste vinil gente que luxo ó encerado também liso grosso olha aí no slip é tal uma versão lindíssima lindíssima olha aí olha só getful olha só que legal muito bacana agora eu vou mostrar pra vocês aí outro item ao vivo como eu falei live at hammer smith não é um no slip do hammer smith é o better mortal head than dead versão também vou tirar o plástico aqui pra não dar desfoque na câmera mas é uma versão também mega rara essa versão aqui pessoal esse vinil aqui é muito mas muito raro olha só versão belíssima olha aí em vinil essa versão tá bem cara olha só olha aí olha aí pessoal muitas fotos legais mostrar o vinil aqui dividir com vocês aí eu vou ali mostrar o vinil só pra adiantar ele é um vinil triplo tá bom é um vinil triplo maravilhoso show em hammer smith uma versão como eu falei muito rara deixa eu deixar aqui pra não amassar a outra capa que tá ali mesmo disco que eu divido com vocês agora só que na versão japonesa olha só caros amigos o lado B do metal edição especial hoje aniversário de 6 anos inclusive aquele pôster ali ó eu coloquei na moldura veio de Londres foi lançado esse pôster lá na Inglaterra um dia depois da morte dele um amigo meu comprou lá saiu em poucas unidades tem o nome Leme ali ano de nascimento e ano de morte tá ok olha só olha aí somente a versão japonesa com o hobby desse alvivaço em hammer smith maravilhoso esse cd versão também mega ultra rara auto head stage simplesmente japonês olha aí ó lindíssimo pesado tem um kart também com muita foto bacana olha aí pessoal olha que um kart lindo maravilhoso olha só jack dennis bem aqui ó tirada a foto do camarim olha aí só no japão só no japão né pessoal pra sair um kart deste nível olha isso só no japão mesmo ó muitas mas muitas fotos mesmo pessoal olha que foto magnífica do do Lenny aqui ó fantástico né simplesmente fantástico cd matador e eu vou postar vou compartilhar com vocês esse posterzinho aqui que também todos já viu muita gente já viu em outros episódios do lado B mas é um é um item muito raro também tá comigo há quase 36 anos velho poster ação 3 que tem uma particularidade que eu tenho que compartilhar né sempre digo ele tá assinado por 3 membros aqui do motorhead que já faleceram Phil Cheney Maltelo Wurzel e o Grande Leme assinatura do Leme tá bem aqui ó o Leme Filmester assinou justamente em 1989 primeiro show do motorhead que eu fui no Rio de Janeiro primeiro show no Brasil tá ok então me despeço de vocês com essa grande homenagem aí espero que vocês gostem continuem dando like curtindo o canal compartilhando com os amigos eu vou me despedir de vocês em pé com a camisa do Overkill aqui e Leme rest in peace como ele gostava de falar microfone aqui né we are motorhead and you play rock and roll rest in peace my super hero que eu vou me despedir e aí e aí e aí